GAMEPLAY 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 Boa a pessoal daqui fala o Rodrigo Ansoco para mais um video E desta vez somos aqui para League of Legends Vamos lá gameplay, há muito tempo que já não trazia Há algum tempo Não gosto de me trazer muito Porque não sou Muito amigo disso Não sou muito amigo Fazer gameplays a gravar Azitote, não quero Estava-vos a chatear com a minha azia Mas vou tentar não aziar neste jogo E com uma surpresa tenho aqui um amigo meu Que podes falar ai só para te apresentar Eu posso falar aqui um pouco Pessoal eu costumava jogar Já tipo Boa vezes com ele Quando ele Jogava melhor LOL Agora ele ficou sem PC Já não jogava lá tanto tempo Por isso se ele jogar mal já sobe Eu não tenho desculpa Tenho nem desculpa porque não costumo Eu não gosto de jogá-lo sozinho Por isso se praticamente Não tenho ninguém para jogar num jogo LOL Ou jogo uma partida ou outra Tenham ai nos comentários que elas são da SS5 Da minha e do João Ai do João, não sei Estupendo Por ai, 10, 10, 10 3, 9, 10 Sem precisar do nosso melhor Sim Se que isso Se eu ver Se eu ver Sim, sim Team jungle Tima jungle Tima jungle É tá bom Tima jungle Tima jungle Tima jungle É um erro muito mau Eu vou ficar no farm O bom jogo vai ser o farm Suporte que eles são a fake E aqui é um suporte deles E agora nem reparei Eu não tenho suporte Só porque esse tempo vai ser marcado Ou então vai ser a partir Ele está a me roubar não muito do farm Para se ver Anda neles que eu tenho o que Para o menos o Zubel É o Zubel O P de uma coisa muito boa é a Jabilis Ele sabe bem o que está a fazer na Jabilis Ele vai me ajudar com isso O Zubel É o Zubel Pode ser que você tenha uma ordem Os guardaste Os guardaste Os guardaste Os portas estão a ver Olha a skin Olha a skin Já viram a skin A nova Pessoal vocês veem a qualidade do log está muito boa mesmo Qualidade de baixo é assim porque eu tenho que jogar a uns bons FPS E o... Como é que chama? O programa vai a waiting vocês já sabem Ele ganha bastante por isso Eu jogava a 60 e isto deste log para 20 Mas já é bom É bom Os portelos estava ficando Estava trabalhando Ih, está contrai dois Contrai dois Um colapso aqui Quanto é assim? Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Agora Está batido, está batido Que lindo aquele leão Que lindo Tenho mana Tenho mana Tenho que chegar por vezes 23 de farm Normal, normal Vou pelas eras Vou pelas eras para a razão disso Olha, não tenho mana Não vou tentar desfazer nenhuma Nenhuma artimanica Não tenho mana Vamos falar para cá um pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou guardar ali para a casa mal Não gosto de nada de baixo Havia muito errado Havia muito errado Havia muito errado Espero que não vamos com um babysit Que é que os jungles estão sempre a acampar Na mala Temos acampado E falar em acampados Eu não Estive agora a acampar num jogo main Vocês vão ver o vídeo Estive a gravar Praticamente foi só Estar sempre a morrer em todas as partidas Estou a dar uns vistos Já vai me ajudando Estou sem mana Não quero gostar muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Não tenho mana Não tenho mana Estou muito Estou muito Estou muito Estou aqui 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 Então é o que eu vou dar para copiar ele e eu no Farmo Ora que é que me aconselhas? Faça um Static Cifo ou faça aqui um... Faça o Static Cifo, é o Static Cifo Sim, aquele Static Cifo Sim, aquele Static Cifo Sim, o Timothee e o Garmo Mas... Estava falando que... A linha de ser sem o Farmo não é nada Nada que eu vou formar Vou formar na bomba Enquanto eu vou onde falo, deixa eu ver quem Estou bem à frente do Graver, eu não vou Vai à frente Ele devia estar a armar o nosso porque ele não tem suporte Não sei como é que ele está a armar o nosso Ele consegue armar o nosso bastante Vamos chamar o Bastetor Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Nós viramos, eles estão-se a perforar Sim, sim, nós viramos Olha, se viste que eu não consigo formar aquele Minion Farmo, por favor O que é se eu compraste? Não Olha, sempre me deixaste o que não É muito legal Cuidado que eu já tenho Cuidado que eu já tenho É do próprio programa, eu vou ver se consigo fazer alguma coisa contra isso Vamos ver se ganhamos Eu acho que está muito preparado O Master está a fazer este suporte que existe Eu acho que o suporte que ele está a dar insta logo Olha o que parece Agora vou fazer um static, eu vou fazer não sei qual os nomes Eu já vos mostro Se não tem de dar-se a menor Mas ele está a maior Que dia está a maior Gigi É de que dia ele não Quais ir embora O de cura é o mapa que euizou Aquilo Já não precisamos fazer qualquer coisa 50 de fora não está entre 35 Já estavam só mais de um pouco Mas isto não é muito Isto não é bom Como é que está a ganhar? Deixa O top está a ganhar Está fixe Mais ou menos Olha já vem o próprio Spock Agora temos que ter mais coisas Não dá Eu vou ficar na minha Deixa Deixa eu formar você Deixa eu formar você Então Vamos ver 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 Está super easy formar Por isso Vai pondo ai um Espírito Tenta me acompanhar tipo quando eu Já tenho ulti Mata todo Esperai Quando eu tiver ulti usamos Matamos os restos do topo Espera Espera não estou conseguindo ver a vida dela Já vai ver Olha o Grefx não está com mana Está em ulti Podemos aproveitar bem Esperai quando eu descer Quando eu descer uso ajustante Ai quando Se acertar o stand eu uso Pode ser basta todo Eu tenho 1 67 farm 49 10 muros Não Não precisamos ver Ok temos o mais farm do jogo Ok O sal também não é muito ligado ao farm É que damage É que tivesse acertado Entendi Se tivesse acertado Entendi Esse outro lado E eu fico assim Tá mal Tá mal Aí o soro O soro É mesmo assim que tenho que tirar Está fixo pessoal Está fácil Enquanto está fácil Estão a jogar baixa torre Se errei tem pouco Mas melhor não Está feito agora Vou fazer o que eu gosto Eu gosto de fazer sempre em um de JBCs que é isto Em tudo de JBCs né Exponha o Fluster Eu não... Olha a vida do Master não? E falta a defesa Eu consigo continuar o Master também Oi Master continua ai S&S Ah porra, ele marca tu O meu rato está tudo lá Não sou de chave muito a chave 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 A chave muito a chave ainda tem mais de metade da vida É mesmo Eu não consigo jogar bem abaixo da torre Em que 10? Pois lá, claro que não consigo puxar Ah não, 38 segundos 30 Pelo stand, se conseguires Não consigo E tivés ulti a morto Por certeza Eu vou já que está a lutar O que estás a fazer? 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 Estava morto, não veio de qualquer forma. Tinha o ulti pronto por isto. Estamos a puxar muito. Vou tentar levar esta hora. Espera ai. Leva para a hora. Estou ouvido. Vou fazer uma produção de lixo que está muito forte. Pessoal vou vos dar uma dica. Quando vocês estiverem a puxar uma tower tipo farm os meninos estão mais tanto. Parece que não ajuda mas ajuda. Ajuda todo porque o vosso menino está a perder tempo para estar destruindo. Enquanto podem estar puxando. Já percebem. Viste? Viu? E disse. Lava-lhe uma tower. O cara que pertene uma tower também se usava muito forte. É um champion muito forte. Agora vou. Poxa. O japonês. Eu tenho um champion forte. Pessoal vocês tem de ficar no farm que eu vejo muita gente. Não. Está-se a cagar para o farm e está-se mais a virar para as kills. Fala-lhe uma tower também. Ajuda. Não, não é. Fala-lhe uma tower. E aqui vai lá. Vai lá. Vai lá. Já puxando. Já puxando. É. Já puxando. Já vou. Já vou. Já vou. Já vou. Já vou. Já vou. E aí. Fala-lhe. Peguei. E aí que estupido. Não é. Olha. Olha a porta. Já vai com o pisado. Olha como é que ficou o tower comigo Pisa que está muito luchado Eu viro os dois Não tenho Estás muito forte O filho tem que defender a sua tower Não, não faço Não faço Mata a foda-se mano Que nojo dessa gaja Detesta aquela cena que ela prende na parede Nunca fiz Não consegui fazer nada Ainda fui pegar aqui Eu ia fazer a alta jogada O que mete nós é aquela cena Que ela nos manda para a parede É a alta nojo Isto é corre Isto está com isso também Está com mais arma O nome era isto mesmo é alta nojo Mas do resto está fixe 4 é na boa Ai mano falta um de farm para ter sangue 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 Isto é mesmo Pessoal estamos a destruir completamente pelo farm Os outros gajos estão sem cagar Vai doer a força Está para mim Esqueceu Para o time não faz nada Para o time não faz nada O time Olha É que time estou Não posso fazer isto Tem que bajar Depois de bajar para os meninos Não posso ficar no menino É o menino Ei Estou estou É que fama é a alga mano Baza de ir É joa Estou aí Estou aí Andar a casa Na casa dela Não é massa não Iria um assa de bicho Uma assa de bicho Vira né Vira né Ah não Faz o disto Faz o disto Faz o disto Piaço Não gosto disso É bem jugado É bem jugado É muito bagunça É muito bagunça Tem que estar no disto Tem que estar no disto Espera espera para uma outra Esquece Vamos 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 Faça um católico Tem um outro Tem um outro Como quiseres estou pronto, não tenho muita mana mas... Siga-se. Já vai a ver. GG. Está a falhar muito. Siga-se. Que medo, ai. Não. Não é que eu tinha a vói. Não é que eu tinha a vói. Não. O que é que eu tinha a vói. Aparece muito... A vóu apareceu do nada. Olhe já fiz isto... Agora... Agora não me faça. Tem que fazer de am noite... Vou fazer isto.. Olha eu vou já fazer isto porque eu tenho trinta Eu dei para trinta semanas Eu tenho vigilante Ah se vai Bem fiz bem fiz Fiz é Fiz me fiz Olha manda ultimo Olha eu vou um bocadinho ao mito O bote esta a puxar A potinha puxar pela tela Temos que ir ao mito Temos que ir ao mito Olha eu dei que faz aqui da vida Ah pronto Espera eu vou ver se eu só vou fazer drag Vou ver se consigo roubar E Eu já fui Eu já fui Eu estava mesmo pensando Olha eu vou virar Sim Ajuda 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 O Master foi a base Eu tenho espaço Tenho espaço Tenho espaço Ajuda ajuda Não posso eu matarei Ah ok não peitas Sério? Sério Poppy? Mas matizaram o mito de baixo Ai que nojo Ah ventinho Que nojo Então eu estava no atacou Só o pessoal deu um item Que é o ultimo mete nojo Eu e o bote estamos muito perto Mano Um greve esgotado E foi para baixo E foi para baixo E usa o ultimo Tipo quando ela lança o ultimo E vai para trás Assim na marra Tipo foi aparecer o ultimo Podia ter aparecido mais cheiro Doas quantas Eu acho que tinha ai Eu não sei Se tivesse Tem que tirar Que nojo Eu vou ficar Que nojo Que nojo Vou ficar Eu vou ficar que nojo que eu vou ficar Que nojo vei Teo Que nojo O time está a fazer onde andas Ele vai te dar o burro Já acho que sim Ele disse que é baixo, mas tens de ter que cuidar por venda Pela forma de revaldar mas tipo A roupa está a me importar dos elementos Olha Ok, está aqui depois Vou fazer o que o time está a mandar que eu não sei o que ele está a fazer Olha, vou me atirar, posso? Eu sei que eu guardo, eu sei que eu guardo Estás morto Não matamos Vai tu, eu já não vou atirar Oh, isso é? Oh Tinha minha Steam também, em termos de não estar a ajudar muito Eu dei o meu nome no meu vídeo É preciso ao que eu não estou a fazer Ah não me roubes É não me roubes Eu não me trouxe Eu não me tirá a mão Ai, eu peguei, eu sei o que é que eu este fang Olha aqui, olha Eu peguei, ai que puta mano Da puta de fome é algo Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Estabes porque tínhamos de matar Não tens de virar tipo... Este time e este Illogic não estão muito virados para a cidade Não, não estão muito fortes Estão-se a cagar Estas a ver isso aqui? Pessoal, se vocês quiserem ver alguma skin Uma skin que vocês querem ver Digam-me nos comentários que eu posso trazer muitas skins que eu tenho E que vocês querem ver Já vou ficar a perdição Já a perdição Fiz-lhe a deixar por aí lá É 8-4 mano Estão-se todos a virar o amigo Deteste quando falo com uns ADCs Ah não, mas eu gosto de fazer uma coisa que vai dar a vida Eu sei que é a regra aqui Não é bem meio lá É o que todos eles vão fazer Que é ficar no ADC Toda a gente fala que é mais forte O ADC está mais forte Está muito atrito O ADC Queriam falar muito só aqui E tirar Estão-se sempre focar no que está mais forte Só que nos mais fracos E depois tipo Avançam para as mais fortes Em equipa Estão a perceber porque só se fosse muito forte Mas se tiver em equipa toda Toda a gente possa É isso Não vale Estão a ver Fala. Mas daqui... Já tá fixe. Pias? Não mano.. Falta ali o... Não, não vamos na porta, vamos na porta Tem uma porta sem água. Temos uma porta. Olá, tudo bem? De frente? Ah, está aqui, não está bem triste. Espera aí pessoal, ninguém está a farmar. Eloy está fixe. Mas o Eloy é o único que está a farmar. Não, eu e o Eloy. Por exemplo pessoal, se vocês tiverem forte, tentem deixar quilos para os outros. Isso vai lhes ajudar bastante. Exato, exato. Não, não estou perto. Está nova. É... Não sei lá, não está aqui. Eu não sei lá, não para a vida. Eu estou com você. Ah, não, eu não sei as flores. Apoio Não é? Podia eu não ser Estou sem alguém AP Pois nem a Ary A Ary está muito forte Não está uma boa Não a Ary não está forte Vou fazer infinites E é que estou vendo Estou vendo Pronto já foi isto Se vocês gostaram deixem o like Comentem o que gostaram E até a próxima